Qual o posicionamento da Raspiras no atual cenário de Night Crowes? Irmão, ó, eu não ia jogar do jeito que eu tô jogando agora o Night Crowes. Eu ia jogar uma parada mais light, ia focar em conteúdo, ia focar pra live, fazer YouTube, engajar minha live. Mano, era pra eu ter muitos viewers, velho. Eu sinto que, tipo, eu tô... Tem hora que parece que eu tô falhando no que eu tô fazendo. Eu também pensei, pô, vou fazer o que eu sou bom. No que que eu sou bom? Na guerra. Eu sempre fui bom na guerra. Então não tem como eu fugir da guerra. Então eu vou pra guerra. Só que assim, eu vou pra guerra contra a Shutdown. Eu já sei o que a Shutdown faz. O que que eu vou fazer pra ganhar deles? O que ele faz, só que melhor ainda. Então se vocês uniram Forwin, Noxo, Unforgiven, 717, não sei o que, um monte de tag que fala que é Shutdown, eu vou juntar Infinity, Horda, Immortals, Keep Body, Mongorongos, não sei o que, Plano B. Mano, todo mundo que puder, eu vou juntar só pra amassar Shutdown. E ponto final. E eu busco até gringo. Eu falo inglês, falo... falo... falo com os filipinos. Mano, falo até mandarim até o final do ano. E a gente busca só pra amassar Shutdown. É isso. É isso que eu sou bom. É isso que eu vou fazer. É estompar Shutdown, bro. Tem boi. É estompar Shutdown. E se você ficar forte, que a gente não consegue te matar, não tem problema. Tu vai matar o boss e a gente vai cair 20 cara em cima de você, tá ligado? Vai cair 20 cara em cima do seu loot e a gente vai pegar teu item. E ainda vai gastar a onda da tua cara. E vai agradecer por você ter feito o boss pra gente. As outras alianças se destruiu, não sei o que, irmão. Vou te dar bomba, irmão. Eu vou chegar pulando no seu item, agarrando com os dois braços. E eu não vou estar sozinho, não. Vai ter 50 rachirinhas numa moto. É, vai ter 50 rachirinhas pegando teu item roxo, teu token. Pegando teu equipamento raro. Você vai ficar fudido, cara. Vai vir tudo pra nós aqui, ó. Vai vir tudo pra nós aqui, rapaz. Você tá de sacanagem, cara? Vai vir tudo aqui pra nós, doido.